Começo aqui falando sobre saúde pública, porque a justiça acatou o pedido do Ministério Público e agora publicou, inclusive, dando um prazo para que o governo do estado apresente uma solução para os pacientes que aguardam leitos do SUS em unidades de pronto atendimento aqui em Cascavel. Sobre este assunto eu vou conversar ao vivo com a Daiane, que já está aqui, tem as informações para nós. Na prática da, e essa decisão da justiça recebendo o pedido do Ministério Público, vai funcionar de que maneira? Qual vai ser o resultado disso, hein? Bom dia. Oi, Valdinei, bom dia para você, para todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Na prática, Valdinei, passados os 120 dias sem uma solução apresentada pelo estado, uma solução que seja, de fato, plausível para que seja realizada e apresentem soluções e locais, por exemplo, se vão ser ampliados hospitais que já atendem, se vão firmar convênios e, inclusive, documentações apresentadas, porque o Ministério Público, a justiça, quer maneiras concretas apresentadas pelo estado e não apenas falácias. E, inclusive, isso está na fala do promotor de saúde aqui de Cascavel, o doutor Felipe Guimarães, que a gente acabou de ouvir e, no decorrer do nosso Balanço Geral, vamos apresentar para você aí de casa. Mas, resumindo, passados os 120 dias sem ter, de fato, uma solução apresentada, aí a justiça vai agir de maneira mais dura, dando um prazo, assim como acontece na 20ª Regional de Toledo, de 24 horas nas UPAs. Passados as 24 horas, fica por meio da justiça o estado obrigado a levar esses pacientes. Tem já decisão do Conselho Regional de Medicina, tem decisões já de especialistas na área que já acompanham essa vertente, de que o UPA é apenas uma unidade de passagem e que deveria ser cumprido esse prazo ali de 24 horas... ...para que o paciente fosse encaminhado para um hospital. Mas a gente sabe, né, Valdinei, que na prática isso não tem acontecido há muitos anos. Hoje nós fomos em busca, por exemplo, de dados. Nas UPAs de Cascavel, são 59 pacientes que agora estão clicados no sistema, aguardando uma regulação, uma transferência para um leito. Por outro lado, nós temos hospitais sobrecarregados, como é o caso aqui do HU, que todos os meses vem sofrendo essa sobrecarga. Algumas decisões internas são feitas, como ampliações de enfermarias, equipes sendo contratadas. E isso a gente vem mostrando no desenrolar aí do tempo, para quem está em casa acompanhando a gente, né, Valdinei? Mas agora, na prática, essa é a decisão da justiça. Precisa de uma resposta. E uma resposta imediata, com ações concretas e não apenas promessas. Passado esse prazo, se o Estado não apresentar, aí a justiça vai ser um pouco mais rígida com o Estado do Paraná, com a Secretaria de Estado da Saúde, que deve trazer essa garantia de urgência e emergência por meio dos leitos. O que a gente vai falar também, Valdinei, para eu já me despedir dessa primeira entrada, é com relação à novidade aqui no Hospital Universitário, que vem também ao encontro dessa decisão. Desde quinta-feira, eles estão funcionando ali num ambulatório de cirurgias eletivas, separado aqui do HU, fica ali no Parque São Paulo, com uma sala exclusiva para atender pacientes que estão sendo chamados para cirurgias eletivas. Ali eles fazem todo o processo no pré-operatório. Aqui no HU, eles vão operar e aí depois, lá no ambulatório, eles também fazem o pós-operatório. O que isso vai surtir de efeito na prática, né? Deve reduzir um pouco o impacto da urgência e emergência, porque os pacientes não vão mais ser atendidos aqui no ambulatório. E com relação às cirurgias, eles vão ter uma sala específica, que é a antiga ala Covid aqui do hospital. E é uma empresa terceirizada que vai fazer esse papel, não precisando ocupar mais os médicos aqui da unidade para cirurgias, desafogando assim as equipes técnicas. Daqui a pouco eu explico tudo isso, a gente tem reportagem completa e fica o convite para você de casa a continuar acompanhando saúde pública aqui no nosso BG, né Valdinei? Combinado, obrigado.